E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje eu estou trazendo para vocês um resumão aí de um novo anime da temporada. Obviamente esse vídeo é um resumo só do primeiro episódio, mas quando o anime sair completo é naquele pique, né? Faço continuação e junto tudo aí pra vocês numa parte só. O nome do anime desse vídeo é Jitsua Oressaikyo Deshita, e esse anime basicamente segue a vida de um garoto que no outono do seu último ano do fundamental parou de ir para a escola por causa do bullying. Nisso, o cara perdeu toda a sua esperança no futuro, e a sua vida foi se tornando cada vez mais sem rumo, até que certo dia, o seu celular brilhou forte demais, e do nada ele se viu de frente para uma mulher loira o parabenizando. E de acordo com ela, ele foi cuidadosamente escolhido para ser reencarnado em outro mundo. Sem entender nada, ele começa a se perguntar como ele morreu naquele quarto, sendo que ele estava apenas assistindo algo no seu celular. E infelizmente, essa pergunta não é respondida. E de acordo com essa mulher, no novo mundo, para onde ele vai, a magia é algo absoluto. Por isso, ela irá dar a ele uma habilidade bastante apelativa para facilitar a vida dele no outro mundo. Tudo isso para que ele possa ter a melhor estadia possível aí nesse novo mundo. Em resposta, o cara apenas pediu por uma vida pacífica. Então, após tudo brilhar novamente, vemos o nosso protagonista acordando após sair de um certo lugar. Nesse momento, o cara fica meio surpreso em ter iniciado a sua nova vida sendo um bebê recém-nascido. E pelo visto, agora ele é filho de um rei velho, mas bonitão, e uma mulher muito bonita. E por incrível que pareça, mesmo que o cara tenha acabado de nascer, o rei já mandou um certo cara realizar uma avaliação mágica no seu filho. E no momento em que eu e você já estávamos esperando ver a galera falando que o cara tem todos os poderes possíveis, o avaiador vai lá e dá a notícia de que o nível mágico do menor é 2. E por mais estranho que seja, ele não tem compatibilidade com nenhum elemento. Logo, ele só pode usar magia de barreira. Ao descobrir isso, o rei começa a se perguntar como essa coisa nasceu dele e da sua esposa. E com medo da reação dos seus súditos, esse pai e essa mãe decidem espalhar a notícia de que o filho recém-nascido deles morreu logo após nascer. Enquanto isso, o menor todo em defesa, ele estava tentando entender se ele realmente iria morrer logo após reencarnar. No fim, o rei não mandou matarem a criança, mas sim abandoná-la em uma floresta bem longe dali. O mesmo que matar a criança. Enquanto o rei mandava as suas funcionárias fazerem isso, a mulher loura que enviou o nosso protagonista para esse mundo estava assistindo tudo do seu tablet rosa. O pior de tudo é que ela realmente deu habilidades apelonas ao nosso protagonista. Mas, por algum motivo, as pessoas desse mundo não conseguiram perceber isso. E, segundo a deusa, ela acha que isso aconteceu porque esses humanos tentaram medir a mana do garoto que ela enviou a esse mundo usando um dispositivo de medir mana que só mostra dois dígitos. E como essa divindade loira é meio burra, ela esqueceu de dar habilidades elementais para o nosso protagonista. E, de acordo com a outra mulher no céu, as coisas só deram errado, pois a loira exagerou demais na hora de nivelar as habilidades do cara. Nessa cena corta para o nosso protagonista e vemos que ele realmente foi abandonado em uma floresta deserta. E, com medo de morrer ali sozinho, o nosso prota se esforça o máximo que pode para tentar usar essa tal de magia de barreira. Nisso, ele forma um cubo mágico no ar e começa a mudar a forma dele de acordo com a sua imaginação. E, mesmo tendo apenas algumas horas de nascimento, o cara se envolve com a sua magia de barreira e consegue até mesmo flutuar. Nesse momento, um lobo gigante aparece tentando o devorar. No entanto, para a tristeza do lobo, a barreira do nosso protagonista é praticamente impenetrável. Daí, ao mesmo tempo em que ele se defendia do lobo, ele também tentou atacar o lobo com alguns escudos. Porém, isso meio que não surtiu muito efeito. Então, para tentar acabar com esse lobo, o nosso protagonista decide usar o peso de várias árvores ao seu redor para causar dano no seu inimigo. Mas, mesmo assim, o lobo raivoso ainda se levanta para continuar lutando. Daí, como aquelas árvores não foram o suficiente, o menor levanta logo umas mil toneladas de terra do solo para acabar com o lobo. No entanto, enquanto ele movia essa quantidade absurda de materiais removidos do solo para atacar no lobo, o nosso protagonista começa a ouvir alguém dizendo que se rende. Ao perceber isso, o nosso protagonista realmente interrompe o seu ataque. E logo em seguida, a cena corta para o lobo se desculpando e dizendo que só queria devorá-lo para reabastecer um pouco da sua mana. Porém, ele não sabia que o menor era tão forte. E agora, conhecer a força do recém-nascido, o lobão pergunta quem o menor é. E quando o nosso protagonista tenta falar com o lobo, ele obviamente solta aquele gulguda da padrão de recém-nascido. E perceber que essa criança não consegue nem mesmo falar faz o lobo ficar ainda mais triste por ter perdido. No entanto, o nosso protagonista recém-nascido tem a incrível ideia de transmitir o som da sua voz a partir de uma magia de barreira. E isso meio que dá certo. Nisso, o lobo pergunta novamente quem esse menor é. Daí como aquele nome da família real era muito complicado e ele também foi abandonado por eles, o nosso protagonista se apresentou como Haruto. E também explicou que a sua família o abandonou por ele ter um nível baixo de mana. Ao ouvir isso, o lobo vai lá e diz sentir que a mana que está emanando dele, obviamente ultrapassa até mesmo a dos humanos mais fortes. E ao pensar melhor nisso, o lobo acaba se assustando, pois com esse nível de mana, esse recém-nascido pode muito bem ser a reencarnação do rei demônio. Daí para não ter que ficar explicando muito sobre a sua vida, o nosso protagonista vai lá e mente dizendo que ele é o rei demônio mesmo. Em resposta a isso, o lobão, que na real é um Fenrir de fogo, pede para ser morto. Porém, o nosso protagonista obviamente não o mata e só pede para o Fenrir não atacar novamente. No fim, quando o nosso pequeno recém-nascido estava indo embora, ele diz adeus para o Fenrir o chamando de Flay. Porém, ao ser chamado de Flay, o Fenrir foi lá e chamou o Haruto e pediu para ele se tornar o seu mestre, pois além dele ter poupado a sua vida, ele até mesmo o deu um novo nome. Em resposta, o Haruto disse que ele só a chamou de Flay para encurtar o termo Fenrir de fogo. Daí no momento em que o Haruto estava tentando recusar esse contrato com a Flay, ele meio que começa a perder as suas energias. E quando a Flay pergunta qual é o problema, o nosso protagonista responde dizendo que ele precisa mamar para poder sobreviver. Resumindo, se o cara não receber leite materno, provavelmente ele vai acabar morrendo. Daí como a Flay está disposta a fazer o necessário para o seu mestre sobreviver, ela vai lá e se transforma em uma mulher humana. Daí como ela estava meio que sem roupas, e isso poderia fazer o anime se transformar em algo para maiores de idade, o Haruto vai lá e transforma uma barreira mágica em uma roupa para a Flay usar. Porém, mesmo ele se esforçando para não aumentar a idade do anime, a roupa que ele criou para a Flay acabou ficando muito atrativa. E para piorar tudo, na hora de alimentar o nosso protagonista, a Flay tira toda a sua roupa e diz que uma fêmea só pode amamentar depois de copular. Por isso, ela precisa que o Haruto lance sua semente nela. E mesmo que ela estivesse muito animada em ajudar o seu mestre, isso acabou não sendo possível, pois não é assim que as coisas funcionam. Daí no momento em que a Flay se desculpava pelo seu excesso de burrice, ela meio que escuta algo se aproximando. Então, antes de agir, ela pergunta para o seu mestre se ela deve eliminar a pessoa que está chegando perto. Em resposta, o Haruto diz para ela tentar conversar primeiro. Então, quando a pessoa chega, a Flay pergunta o que ele veio fazer aqui, e o cara responde dizendo que ele veio buscar a criança. Ao ouvir isso, a Flay se nega a ceder o Haruto. E quando o cara pergunta o motivo disso, a Flay responde toda animada, dizendo que esse recém-nascido acabou de se tornar o mestre dela. Em resposta, o homem diz que o menor é filho de um conhecido dele. E após descobrir o que aconteceu com essa criança, esse homem decidiu vir ajudar o menor. Obviamente, a Flay tenta negar a ajuda do humano. No entanto, como esse cara veio preparado trazendo consigo até mesmo leite materno, o Haruto foi obrigado a passar a cal para a Flay, mandando ela pegar logo esse leite. Porém, a Flay meio que se sentiu ofendida com o humano, pois ele quer a superar com algo que ela não pode fazer. E mesmo com a Flay dizendo que ela mesma iria tentar cuidar da criança, o homem continuou insistindo em levar o menor. E vendo a insistência do cara, a Flay pergunta o porquê dele querer tanto cuidar dessa criança. Em resposta, o cara diz que a esposa dele engravidou uma certa vez, mas a criança acabou não vendo a luz do dia. E de acordo com o homem loiro, toda criança que veio nesse mundo merece viver. Essa história faz a Flay se emocionar. E no fim, para garantir a sobrevivência do Haruto, um homem barbado decide contratar a Flay para ser a serviçal que irá cuidar dessa criança. E graças a esses termos, a Flay acaba aceitando a ajuda desse humano na sua frente. E no fim disso tudo, o homem barbado meio que lança uma morte falsa no lugar onde a criança foi deixada, e logo em seguida partiu levando a Flay e o Haruto até o lugar onde ele vive. Durante o caminho, o nosso protagonista pediu para a Flay pegar aquele leite materno para ele. Porém, ela respondeu dizendo que ele só iria beber o leite dela. Depois disso, nove anos se passam, e vemos que o Haruto conseguiu se manter vivo graças à ajuda do tal do Marquês Gold. Na verdade, o Haruto pretendia ir embora depois que ele deixasse de depender do leite materno. No entanto, ele acabou ficando tempo demais com esses nobres. Tudo isso por conta da gentileza e do conforto que ele sentia ao lado deles. E se atualmente o Haruto enfrenta algum problema, o problema é o fato de que ele não consegue se dar bem com a sua irmãzinha de criação. Para piorar tudo, a garotinha é super apegada na Flay, sendo que tipo, ela é um demônio, e o melhor, é um humano. Logo, seria mais fácil ela se dar bem com ele, né? Eu só sei que quando a irmã pequena do Haruto pede para a Flay brincar com ela, a nossa demonete recusa dizendo que ela precisa cuidar do seu mestre. Porém, depois que o Haruto diz para ela brincar com a sua irmã, a demonete acaba indo se divertir com a pequena. Enquanto as duas brincavam, o Haruto que apenas observava tudo de longe foi abordado pela sua mãe atual. E durante uma conversa, a mulher diz que a sua filha loirinha, chamada Charlotte, fica sem graça perto de meninos da idade dela. E é por isso que ela não tem o costume de falar com ele. Nesse momento, por algum motivo, o nosso protagonista começou a se perguntar se a Charlotte sabe que ele é, na verdade, um tiozinho de quase 30 anos de idade. E o cara vai tão longe desse pensamento, que ele até mesmo imagina a pequena Char dizendo que ele fede a tiozinho. E vendo o Haruto triste, a mãe adotiva do cara diz para ele fazer algo especial para a Char. Pois talvez se ele mostrar o seu lado bom para a sua irmãzinha, talvez ele mude a forma como ela o enxerga. Além de falar isso, a mãe adotiva do cara o manda sair um pouco para brincar com a garota. Porém, o que ela não sabe é que o Haruto é um recuso profissional. Depois de bater esse papo com a sua mãe, o nosso protagonista vai para o seu quarto e lá ele fica conversando com uma espécie de robô que ele fez usando a sua magia de barreira. Basicamente, ele fez essa cópia dele mesmo para poder meter o pé dessa casa sem deixar ninguém triste. Porém, como a Flay é muito querida nessa casa, ele só percebeu agora que ele vai precisar criar uma cópia dela também. Do nada, o pai do nosso protagonista bate na porta dele e o chama para o lado de fora. E basicamente, o Marquês Gold deseja ensinar ao seu filho adotivo a usar uma espada. Tudo isso porque o cara acredita que o menor tem um nível extremamente baixo de magia. Logo, seria legal se ele aprendesse algum tipo de movimentação com a espada. Antes de iniciar o teste, o Marquês Gold pergunta se o Haruto deseja se focar em outra coisa. Nesse momento, o Haruto quase disse que ele queria ser um recuso, mas ele desistiu de falar isso e resolveu falar que ele queria se focar em estudar mais sobre magia. E quando o Haruto tenta fugir da aula com a espada, o Marquês insiste que ele realize um pequeno treino com a espada aí. Daí como seu pai é um guerreiro famoso, conhecido por descer uma marreta gigante nos seus inimigos, o Haruto reveste o seu corpo com a sua magia de barreira para poder treinar sem sentir nenhuma dor dos golpes que irá receber. No entanto, na hora de lutar, vemos que o Haruto é forte ao ponto de quebrar a espada de madeira apenas de abater contra o chão. Não só isso, mas ele fez uma vala no chão só com esse movimento aí. Em resposta a isso, o Marquês Gold vai, contudo, prometendo parar a sua espada antes de o acertar. Então, o Haruto simplesmente desvia facilmente de um golpe sério do cara. E quando o velhote diz que o Haruto deve estar acima do nível 30 por ter desviado facilmente desse golpe, vemos algumas lembranças do nosso protagonista. Basicamente, uma certa vez, ele suspeitou que a sua magia tivesse 3 dígitos. Mesmo tendo 2 de magia, ele sentia que a sua mana era quase infinita. E o fato dele não ter nenhum elemento, na verdade, era uma vantagem, pois ele consegue transformar a sua magia em qualquer coisa. No fim, por sentir o talento do Haruto, o Marquês Gold decidiu continuar o treinando. Porém, durante a noite, ele foi lá e disse para sua mulher que o Haruto provavelmente é um demônio que retornou à vida. E de acordo com o Marquês, existem nobres que tiveram relações com demônios. Logo, não é impossível que um nobre nasça com traços demoníacos. E essa teoria meio que explicaria o fato da Fley ter tanto respeito pelo Haruto. Em resposta a isso, os pais adotivos do nosso protagonista decidem acreditar que ele não é alguém ruim. Já a pequena Charlotte, que ouviu tudo, também decidiu acreditar que o seu irmão não é um demônio. Bom, galera, já que esse é um anime secai, eu vou assisti-lo até o fim, pois é basicamente assim que o meu cérebro funciona. E eu não sei como é o de vocês, não, mas o meu é assim. Quer uma parte completa desse vídeo? Deixa o like aí e compartilha com seu amigo, que no futuro, quando o anime acabar, eu solto, beleza? Tchau, tchau. Fui. Ah, você dá manga.